O GP vai progredindo. Falta marcada a favor do United. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Atenção, olha o gol! Gol! Pegou bem na bola! Ela morre no fundo do gol! O grande mérito foi ter a coragem e a confiança pra arriscar de tão longe. É difícil demais meter um gol dali.